Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando agora, mano, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Já venha se inscrever, venha fazer parte da nossa turma, conhecer nossa família gamer, galera. Hoje, turma, vou trazer aqui pra vocês uma gameplay de Hogwarts Legacy, mano. É nosso jovem bruxo do quinto ano, né? Dei o nome carinhoso de Harry Potter pra ele, né? Acho que ficou super legal. E vamos lá, galera. Vamos começar a jogar, vamos pra nossa gameplay e vamos ver aí o que a gente vai conseguir tá fazendo hoje. Já vamos abrir aqui, ó. Missão está pro outro lado. Vamos lá. Show, mano. Vamos hoje pra aula de voo. Bacana, hein? Na aula de voo de hoje, a Madame Kogagua, ou Agua, sei lá como que fala, vai repassar os fundamentos do voo em vassouras e algumas manobras. Vá para a aula de voo, exigência nível 6. Mano, não precisa falar duas vezes. Vambora. Ah, é pro outro lado da sala. Mano, eu confesso que eu ainda tô meio perdido nesse labirinto todo. Quantos alunos vão me deixar dormir? Mano, essa parada de magia, de ser tudo escondido, é muito legal, cara. Vamos lá, um esmigozinho ali. Vamos lá. Vamos lá. Olhem para mim, músicos. Vamos começar nossa próxima obra. Revele-o. Se cair, se cair. Eita. 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 Ah, mano, eu tô sem espaço. Vamos lá. Hoje eu tô com essa luva aqui, ataque 29. É um item lendário. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tô. Tô com 1.644. Então não tô vendendo. Preciso em algum lugar. Provavelmente eu vou ter que ir lá em Hogsmeade vender esses itens porque, cara, eu vou ficar perdendo muita grana. Ali mesmo agora eu perdi 60 pratas. Vamos lá, mano. É muito grande o castelo. Esse labirinto de vai pra lá, vem pra cá. Repetir. 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 A gente tem que ir pra aula de voo. Você estava estudando o quadro. Conseguiu descobrir alguma coisa sobre ele? Eu descobri que usar lumos produz algum efeito, mas não sei o que fazer depois. Existem outros quadros vazios como esse na escola? Sim, algumas. Pra falar a verdade, esse lugar todo é um enigma. Se eu conseguir solucionar esse enigma, vou saber o que fazer com as outras. Já é um bom começo. Se eu tiver tempo, posso dar uma olhada. Deve ser intrigante. Já quebrei a cabeça por tempo demais. Espero que você tenha mais sorte do que eu. Avise se encontrar alguma coisa que possa jogar uma luz sobre esse mistério. Revelio! Vamos ver se vocês estão aqui... Levioso... Incêndio... Expelharmos... Aquio... Vou colocar no lugar do X aqui um pouquinho. Lumos! Isso deve ser uma pista. Vou explorar pra ver se está perto. Tem um gordão... Eu odiaria transfigurar... Eu odiaria transfigurar... Este parece ser o local da pintura. O que tem de tão especial sobre ela? Revelio! 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 eu acho que tinha ovos de fada mordente mas certamente eles iriam coelhar colocar uma estrada na pintura tá aqui o lomos o revelio oi A CIDADE NO BRASIL 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 Mais 180 pontos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL